Desde que na minha vida você entrou, tudo se transformou Os meus dias não foram mais iguais Achava que nunca mais voltaria a sonhar E você, e você me ensinou a sonhar Novamente acreditar os planos de Deus para mim Com você sou melhor Com você vou mais longe Com você não tenho medo de sonhar Pois sei que ao meu lado estás Com você sou melhor Com você vou mais longe Com você não tenho medo de sonhar Pois sei que ao meu lado estás Eu sei que é você Sempre sonhei com você Você trouxe colorido aos meus dias A lenha onde havia tristeza Você é o meu amor Sinal da cura de Deus em mim Com você não tem medo de sonhar Com você não tem medo de sonhar